Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da raiz em referência ao terceiro trimestre de 2023, utilizando o período contábil, ok? Pelo relatório aqui, pelo período da empresa, nós observamos o segundo trimestre do ano safra, 2023-2024, porém eu vou tratar como o 3T23, ok? Fica mais fácil para a gente acompanhar e entender assim, período de 3 meses e 6 meses aqui, fim dos 30 de setembro de 2023-2022. Então eu vou utilizar aqui 9 meses ao invés de 6, eu vou utilizar 9 meses como de costume aqui nos meus relatórios, nas minhas planilhas, ok? 9 meses de 2022, janeiro até setembro e também janeiro até setembro de 2023. E aqui eu vou comparar o 3T22 com o 3T23, ok? Julho, agosto, setembro 2022 com julho, agosto, setembro 2023. Vamos começar aqui então comparando base anual, depois faremos base trimestral e os 9 meses e mais alguns indicadores. Vamos ver aqui então, margem EBIT da ajustar aqui passou de 4.3% para 6.3, uma alta aqui de 2 pontos percentuais. Já a margem bruta passou de 3.5% para 7.7, um ganho aqui de 4.2 pontos percentuais e a margem líquida de menos 1.4 ficou no zero aqui, né? Então houve um ganho aqui de 1.3 pontos percentuais aqui, apenas uma questão de casas aqui, né? Mas vamos deixar no zero. Já que a receita líquida passou de 64.2 bi para 59.4, que era de 7.4%, mercado não gosta de que era de receita. Lucro bruto passou de 2.2 bi para 4.5, um avanço aqui de 103%. E já a EBITDA ajustado passou de 2.7 bi para 3.7, ganho de 35.2%. E o prejuízo saiu de 880 mil para um prejuízo de 19 mil, uma melhora aqui no prejuízo, né? 861 mil aqui de melhora. Então o que nós enxergamos aqui de positivo na base anual? Nós vemos aqui o ganho do EBITDA, porém a queda de receita é um fator impactante e muito negativo e houve de bom aqui também a melhora no prejuízo, né? Excelente. Então a gente vê um pouco, a gente vê mais progresso aqui, né? Do que problema. Exceto aqui a questão da receita, que é importante monitorar, mas a gente vê aqui mais progresso. Nós vamos tirar essa, fazer o tiratema ali com os nove meses, mas vamos aqui então do 2T23 para o 3T23. Ou seja, observando novamente que o 2T23 aqui é abril, maio, junho, ok? 2023 contra o 3T23, julho, agosto, setembro 2023, ok? Apenas para evitar confusões aí com o ano safra, ok? Aqui segundo trimestre do ano safra, 2023, 2024, conforme já mencionado, ok? Aqui é o período de julho, agosto, setembro, ok? 3T23, vamos lá. Margem EBITDA ajustada passou de 6,7% para 6,3%, uma leve que era de 0,4pp. Margem bruta de 5,8% para 7,7%, aumento aqui de 2 pontos percentuais. E a margem líquida passou de 1,3% para 0, né? Uma variação aqui negativa, né? 1,3pp para baixo aqui, pontos percentuais para baixo. Receita líquida, o 2T23 estava em 48,8 bi, passou para 59,4%. Excelente ganho de receita para compensar ali a perda, né? Que houve na base anual, então aqui teve um ganho excelente na base trimestral. Lucro bruto passou de 2,8 para 4,5 bi, um ganho aqui de 63,4% excelente. E já o EBITDA ajustado passou de 3,2 bi para 3,7, um ganho de 14,2%. E o lucro líquido saiu de 637,7 mil para um prejuízo de 19 mil. Então, resumindo aqui, na base trimestral, nós vemos progresso, nós vemos mais avanço aqui. Apesar do prejuízo, nós vimos alguns progressos muito importantes aqui. Nós vimos o ganho de receita e nós vimos o ganho de EBITDA. Então vamos para os 9 meses agora, né? Vamos fazer o tirateima aqui para ver como é que está a performance aqui. De janeiro a setembro de 2022 contra janeiro a setembro de 2023, ok? E, novamente, não é pelo ano safra. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, deixe o like e curta o vídeo. Isso é muito importante para a relevância dele no YouTube, para o algoritmo. Obrigado, vamos continuar. Margem EBITDA ajustada passou de 4,5 para 7,9. Ganho de 3,5 pontos percentuais. Margem bruta de 4% para 8,8. Ganho de 4,8 pontos percentuais. E a margem líquida de 0% para 2%. Ganho de 2 pontos percentuais. Receita líquida de 183,9 bi para 163,2. Uma perda aqui de 11,3%. Lucro bruto de 7,3 bi para 14,3. Ganho de 94,9%. EBITDA ajustado de 8,1 bi para 12,9. Ganho de 57,6%. E o prejuízo saiu de 77,9 bi para um lucro de 3,2 bi. Excelente. Então a gente vê aqui. Um ponto negativo é a queda da receita que precisa ser monitorada. Apesar dos avanços aqui no EBITDA e no lucro, passou do prejuízo para o lucro. É muito importante monitorar a receita. O mercado não gosta de queda de receita. Então aqui é o ponto de observação. Receita líquida últimos 12 meses. O lucro está em 3,3 bi. E a margem líquida aqui está em 1,5%. Já o lucro aqui, ou prejuízo por ação 3T23, está em zero. Pus um pouco mais aqui de casa. 0,002. Basicamente zero. Já nos nove meses, 2023 aqui está em 31 centavos de lucro por ação. E nos últimos 12 meses está em 33 centavos o lucro por ação. Valor da ação, R$3,57 e o PL está em 10,91. Uma observação aqui em relação ao lucro por ação. Eu considero um lucro baixo. Eu acho mais interessante observar lucro por ação acima de R$1. Mas cada um com seus critérios. Apenas acho importante observar sempre o lucro por ação. Porque a gente vê às vezes a empresa com lucros bilionários. Porém o lucro por ação é muito baixo. Porque a empresa tem muitas ações no mercado aqui. Está muito pulverizado às vezes. Então é importante ficar de olho no lucro por ação. PVP 1,67 com valor patrimonial por ação de R$2,13. Ou seja, estamos pagando R$3,57 por uma ação que vale R$2,13. De acordo com o valor patrimonial por ação aqui. Que dá o múltiplo aqui de 1,67. R$2,13. Múltiplo aqui de 1,67. Temos valor da ação R$3,57. Capital social não teve mudança. 2T23 para o 3T23. Número de ações também permaneceu o mesmo. Valor de mercado R$36,9 e R$37,00. Aqui arredondando. Dividendos últimos 12 meses R$6,3. Resultado financeiro líquido aqui ficou negativo. Menos 1,7 bi. Bem elevado ali. Despesas financeiras elevadíssimas. Mas em função aí do quanto de dinheiro que a empresa movimenta aqui. Se vê receita aí bilionárias excepcionais. Ok. Lucro prejuízo acumulado. Está com um leve lucro aqui acumulado. Digo leve em relação a todo o dinheiro que a empresa movimenta. Está mais bom que não está com prejuízo acumulado ali. E a alavancagem considerando aqui. EBITDA ajustado. Últimos 12 meses com uma dívida aqui de 30 bi. A alavancagem está em 1,9. Ok. Acima de 2 acaba sendo uma alavancagem aí mais elevada. Se estivesse menor abaixo de 1 seria melhor ainda. Isso acaba afetando bastante aí o resultado financeiro da empresa. Acaba aí tendo mais despesas financeiras. Mas ok. Outro ponto a ser monitorado é a alavancagem. Com base aqui no patrimônio líquido. A alavancagem está ok. 1,4. E o resumão aqui né. Desses 59 bi aqui. Que nós tivemos de receita. Para onde é que foi todo esse dinheiro né. Bom. Maior parte aqui ficou com custos de bens e serviços. Tivemos despesas operacionais. E tivemos resultado financeiro aqui negativo né. Então somando esses três itens aqui. A gente tem 59.2 aí bi né. De despesas aqui né. De redução aí da receita. Então aí a gente tem uma noção né. Há outros fatores também. Outras despesas aí. Outras receitas. Impostos também. Porém a gente tem uma noção aqui. De para onde é que foi a maioria né. Estes três itens aqui acabam consumindo realmente. A maioria da receita. Apenas para entender né. Onde é que ficou esse dinheiro todo aí no meio do caminho. Vamos observar agora então brevemente aqui. A evolução do valor das ações ao longo deste ano. Ela começou o ano valendo R$3,54. Com base na última cotação R$3,57. Há um ganho aí de R$3,00 por ação. Ou 0,8%. Olhando um ano atrás ela valia R$3,91. Com base na última cotação R$3,57. Uma leve perda aqui de R$0,34 por ação. Ou 8,7% aqui de variação para baixo. Nos últimos 12 meses ok. Observando brevemente aqui a parte gráfica. Nós vemos que ela começou o ano aqui. Valendo basicamente o que está valendo agora né. Ela caiu aqui até o final do mês 3. Até o final do mês de março. E passou a subir aqui. Já em abril. Muitas ações tiveram este movimento a partir de abril. Antecipando aí já a queda da Selic. Que realmente aconteceu. E quando a Selic caiu. Muitas ações passaram a corrigir. Mesmo porque a situação na economia americana. Ainda a questão dos juros. Preocupa muito na economia americana. E na europeia também. Mas principalmente na americana. Então para que ela se mantenha agora aí crescendo. É necessário que os resultados dela. Sejam aí positivos. A gente vê bastante desvalorização aqui. Desde que ela estreou na bolsa aqui. 2021. Que foi um momento bem ruim na verdade. Que foi quando a Selic começou a subir. E muitas ações aí desde o meio de 2021. Apenas aí tiveram queda né. E ela desvalorizou bastante aqui. Estava nos R$7,40. Chegou aqui nas mínimas. Este ano R$2,40. Ali R$2,26 na mínima. E agora está acumulando uma alta aí. A partir daqui do mês 4. Está com uma alta bastante interessante. Porém no ano aí. Observando o ano todo. Ela está praticamente onde ela começou o ano. Então é importante observar os resultados agora. Porque eles vão determinar aqui. As mudanças nos padrões gráficos né. No último pregão ali. Ela havia fechado com uma baixa de 5,5%. Bom, então é isso que eu tenho para falar em relação a Raizen. Se você gostar por favor. Deixe o like. Inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte para você. E até a próxima. E até a próxima. Música